Vamos agora ver o Carnaval de São Cristóvão como foi? Bota no ar! Pela animação, nem parecia que já era o último dia de Carnaval. Eu adoro o Carnaval, eu adoro brincar, dar paz sempre, 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 sempre. Quando eu tiver vivo, eu danço, porque eu adoro dançar! Além de gente disposta a dançar, tinha muita gente disposta a paquerar. Vim de enfermeira, que eu venho salvar vidas. Conseguiu salvar alguma por aqui hoje? Ainda não, mas vou com certeza. Toda essa animação contagiou os foliões que aproveitaram o Carnaval no centro histórico do município de São Cristóvão. Só nessa terça-feira, quatro bloquinhos desfilaram pela cidade. E para encerrar, ainda teve shows em um palco montado na Praça da Igreja Matriz. Está muito bom. Nunca vi um negócio desse aqui, não. Segurança também? Está ótimo, a segurança nota 10. Não tem briga, não tem confusão. Pode trazer criança, idoso, pronto. É o Carnaval de rua, é o Carnaval sem corda, é o Carnaval de bandilha de frevo, onde as pessoas podem ter acesso gratuito ao Carnaval. Música